Cedendo à pressão da indústria automóvel, os Estados-membros da União Europeia aprovaram a sua posição sobre o Euro 7, uma norma sobre as emissões poluentes dos automóveis, carrinhas, autocarros e caminhões que visa melhorar a qualidade do ar. Reunidos no Conselho da União Europeia sobre Competitividade, segunda-feira, os ministros decidiram manter os limites de emissões para veículos particulares de passageiros e carrinhas. Países como a grande indústria automóvel, tais como a Chequia, a França e a Itália, pressionaram os homólogos nesse sentido. A União Europeia tem como objetivo abandonar o fabrico de automóveis poluentes em 2035. A decisão contradiz a proposta da Comissão Europeia, que queria reduzir significativamente as emissões de gases poluentes na norma que substituirá a existente Euro 6. O Conselho da União Europeia alegou que é preciso um equilíbrio entre os custos de investimento das marcas e os benefícios ambientais decorrentes da lei. Um argumento que é rejeitado pelos ambientalistas. Mas, infelizmente, a posição do Conselho é impressionante quando se trata dos padrões. A Euro 7 foi uma oportunidade de reduzir as 70 mil mortes que são causadas por poluções de transporte de transporte cada ano. E, infelizmente, para os carros, o Conselho não está melhorando as limites contra a Euro 6, o que basicamente significa que todos têm os mesmos carros, apenas desguiados e desguiados como o Conselho da União Europeia. Só no caso dos autocarros e veículos comerciais pesados é que os limites de emissões serão ligeiramente inferiores aos existentes, segundo esta proposta. Os Estados-membros terão de negociar a sua posição com a do Parlamento Europeu. A norma Euro 7 deveria entrar em vigor em 2025.